Hoje eu tô trazendo pra vocês A minha coleção de Pokémon Ok Aqui é da minha coleção de Pokémon muito boa, né? A minha coleção de Pokémon muito boa Ok, minha coleção, outro dia eu tô muito feliz mesmo E... Aqui está Algumas coisas minhas de Pokémon Eu vou começar a minha coleção de Pokémon Com a figura do Pikachu Esse Pikachu aqui é o Pikachu do Mechland Feliz Então, tá aqui, ó Ele, ele acende uma luz Quando você acende a banhinha dele Aí, pera, deixa eu acender aqui Isso, ó Não paro aqui, o seu A cadeira é fechada Ai, assim deu pra vocês viram Espagando aqui Mais escuro, não Pera Aí Tá aqui, ó Cara dele Aqui tá o meu Pikachu E agora vamos para esse outro Pikachu Não, mas na verdade vamos para um kit de Pokémon Ué, cadê o meu Mew? Eu tenho Mew, eu tenho Mew, pera Deixa eu procurar o Mew aqui agora Pessoal, eu não achei o Mew, então Vai ficar Um vídeo meio completo Mas tem o Mew também, tá? Que é um kit que vê esses quatro bonecos O Ash, o Pikachu O Celebi, tá? O Ash, ele tem articulações nos braços Nas pernas Nas pernas O Celebi não tem nenhuma articulação Tem uma articulaçãozinha no rabo Agora vamos para algumas Pokébolas Tem essa Pokébola aqui Que é a Pokébola clássica Tem essa Pokébola aqui Que é a Pokébola de ginásio Deixa eu apertar aqui para abrir Porque essa aqui demora um pouquinho para abrir E tem a Master Ball E essa daqui eu consegui um Gatcha Gatcha Que aqui numa loja tinha Gatcha Po Tipo isso aqui E aceitava a moeda E caiu isso daqui Aí veio É uma Clefairy É uma Clefairy De dedo Tipo dedoche E vamos para o card game de Pokémon Aqui tá Umas cards minhas Eu tenho Aqui Aqui ó O Lita Aqui é o Palocent Patamp Rowlet Revelling Aqui tem o Dartix Minhas cartas Minhas cartas de card game Minhas cartas de card game Minhas cartas de card game do Pokémon Tem duas cartas de card game do Incineroar Essa outra carta aqui é metálica Tem outra carta aqui ó Que eu ganhei Tinha mais cartas Só que eu Tenho que achar Que eu tenho Tem seis cartas Dessa daqui Agora o deck Do Decidueye Esse aqui é tudo oficial Essas cards Agora tem que achar A card do Decidueye Porque eu tenho duas aqui também Só que uma é É metálica Isso aqui é cheio As cards Aqui é a card metálica Do Decidueye Agora é a card normal Dartix Rowlet Procurando aqui a outra Estou procurando aqui A outra card Do Procurando aqui Procurando aqui Achei agora A card normal Achei a card normal Aqui a card normal E a card metálica E aqui tá a card normal Do Incineroar E aqui tá a card metálica Do Incineroar E aqui Eu também tenho que achar A minha outra card Que eu tenho Tá aqui Minha card Que eu tenho Especial Cadê Tá aqui Tem essa outra Carta do Espinda Que ela é Foil Tenho Essa carta Aqui do Drampa Que ela é Foil Também Eu tenho Essa Cadê a carta Que eu Que tava Nenhuma Tem essa carta Metálica Aqui Do Zoroark E eu tenho Também Uma outra Carta Aqui Eu tô Procurando Agora Aqui Tanto de Carta Que eu tenho De Pokémon Agora tem que Achar aqui Mas É Daqui E meio Que essa Que é Minha coleção De Pokémon Mas aí Você fala Ah Thiago Você tem uma Camisa De Yokai Watch Cadê Essa camisa De Pokémon Ela Tá meio Que Aqui É a camisa De Pokébola Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe seu gostei E se inscreva No canal E eu já Tô indo Assista esses dois Vídeos Que estão Aparecendo aí E se inscreva No meu canal E De Falou E se inscreva E se inscreva Para-da-da-da-da-da Para-para